Olá, minhas maravilhosas e minhas maravilhosas! Tudo bem com vocês, meus amores? Gente, o vídeo de hoje é mais um vídeo de resenha e hoje, gente, a resenha vai ser desse delineador em gel aqui da Miss Rosé. Então, se você quer saber se eu aprovei esse produto, se ele realmente é bom ou não, é só continuar assistindo esse vídeo e não esqueça de dar seu like, ativar as notificações e se inscrever aqui no canal para que você possa receber todo o conteúdo aqui do canal em primeira mão. Bom, meus amores, esse delineador aqui, ele vem nessa caixinha aqui, ó. Dentro dessa caixinha, ó, vem essa embalagem bem bonita, gente, que vem um delineador e mais um pincel também. Porém, gente, para aplicar, né, o delineador, esse pincel aqui pra mim não funciona porque, ó, eu gosto desse pincel aqui pra colocar sombra, pra iluminar o cantinho aqui da lágrima. Esse delineador, gente, ele é dois em um, tá? Você abre a tampa aqui, ó, e ele é uma sombra preta aqui, ó, tá vendo? Aí, quando você fecha ele, que você desenrosca que tem o delineador em gel. Eu achei muito legal essa proposta, sem quanta gente que eu achei, ó, essa embalagem aqui, ó, bem bonita. Ela é uma embalagem bem chique. Os produtos da Miss Rose, gente, tem essa pegada, né, de embalagem mais sofisticada, mais elegante. Eu até mostrei no vlog que eu fiz da feira porque tem muitos produtos com essa embalagem, com esse aspecto mais chique, mais elegante. Bom, gente, agora que eu já apresentei o produto pra vocês, eu vou fazer a parte da aplicação. Esse lado aqui, gente, eu esqueci e a câmera não estava gravando. Então, eu vou fazer a aplicação desse lado aqui. Vocês já viram, ó, como que fica mais ou menos o resultado, mas eu quero fazer aqui juntinho com vocês. Bom, gente, já fiz o delineado e eu quero colar os cílios postiços, gente, pra terminar o vídeo aqui com vocês. Porque os cílios postiços com o delineado dão um ar mais glam na make. Então, eu vou colar uns cílios postiços bem rapidinho e já volto pra passar minhas considerações finais do produto pra vocês. Bom, meus amores, colar os cílios postiços mesmo, né? Só pra dar um glam maior na nossa make, né? Na nossa pele. Porque tá só, gente, com o cílios postiços e delineado. E as minhas considerações finais sobre o delineador é o seguinte. Ele, gente, é um delineador em gel, tá? Ele fica nessa partezinha aqui de baixo. E o que eu achei? A textura dele é mais pra firme do que pra molinha. Por que eu tô dizendo isso? Tem várias texturas, né, de delineador em gel. Por exemplo, eu tenho um delineador em gel da MAC que ele é bem molinho mesmo, assim, desliza. E tem o da Mary Kay, por exemplo, que ele já é um pouquinho mais firme. Esse daqui, ele tem a textura um pouquinho mais firme, mas não é nada impossível de você aplicar. Ele é bem pretinho, ó. Eu achei ele bem pretinho, né, a cor dele. Ele tem uma fixação de durabilidade muito boa. Uma coisa que eu percebi com esse delineador é que ele é resistente à água, gente. Então, assim, se você por um acaso chorar, pegar uma chuva, pode ficar tranquila que ele não vai sair. Eu fiz o teste, ele é bem resistente à água. Em questão de aplicação, gente, é aquilo. O delineador em gel, a aplicação que vai mandar é o pincel que você vai usar, né, na hora de fazer a aplicação. Eu, por exemplo, optei por um pincel chanfrado mais fininho, porque eu acho que facilita na hora de você fazer a pontinha. Embora eu já tenha falado várias vezes aqui com vocês, eu prefiro delineador em caneta, porque eu consigo ter mais firmeza, né, consigo coordenar melhor os movimentos. Mas eu consegui aplicar bem de boa esse delineador aqui, não tive problema, tá? Mas como eu falei com vocês, a textura do delineador e o pincel é que faz a junção perfeita. E esse delineador tem uma textura muito boa. Ele é bem pretinho, tem uma fixação boa, a durabilidade dele também é ótima, gente. Eu já testei ele, fiquei o dia todo delineado aqui pela casa, porque eu sou bem dessas quando eu tô testando o produto e não saiu, tá? Ele é bem resistente mesmo. Pra mim o produto tá super aprovado, meus amores. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Não esqueça de dar seu like, ativar as notificações e se inscrever aqui no canal porque você possa receber todo o conteúdo do canal em primeira mão. Um beijo, meus amores, até o nosso próximo vídeo e tchau, tchau!